Uma, duas, três, quatro, cinco, seis máquinas caça-níqueas. E aqui, olha só como é que funciona. Como vocês podem ver, insere notas, o cara coloca o dinheiro e assim ele vai jogar. As ações ocorreram em bares e distribuidoras no setor de São Carlos, Fim Social e Parque Ateneu, em Goiânia, além da Vila Brasília, em Aparecida. Os alvos foram donos desses estabelecimentos e funcionários, responsáveis por manter máquinas de jogos de azar. Mais uma fase, desta vez, com 19 apreensões de máquinas caça-níqueas, sete prisões em flagrante. Pessoas essas que foram flagradas explorando jogos de azar, essas máquinas de forma clara, elas fazem esse tipo de exploração. E também chegamos a apreender em determinados locais drogas. Nós também flagramos um adolescente, sendo que ele estava bebendo bebidas alcoólicas. Em outro local, também deparamos com um idoso, que tinha gastado com todas as economias dele, com todo o dinheiro dele, uma máquina caça-níqueo. Em 30 dias de operação, foram realizadas quatro investidas, que resultaram na apreensão de 56 máquinas caça-níqueas como essas. Segundo o que apurou a polícia civil, essas maiores, mais tecnológicas, custam em média 12 mil reais. Quinze pessoas acabaram presas. Somente com a apreensão das 19 máquinas nesse final de semana, o prejuízo para o crime é de aproximadamente 170 mil reais. De acordo com o delegado, as máquinas geralmente ficam escondidas em cômodos nos fundos dos comércios, na tentativa de passarem despercebidos pelas autoridades. O ar está bombando, começa a ser esses lixos aqui, destruindo famílias. Além da contravenção penal de exploração de jogos de azar, nós temos outros crimes relacionados, direto ou indiretamente falando, que é crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes também lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando tem presença de adolescentes e paralelamente falando essa questão de destruição de famílias, de arrebentando as economias domésticas, uma crise de relações pessoais, de que todas as pessoas que estão viciadas nesse tipo de jogos estão aí refletindo até no nosso sistema de saúde. Dois jogadores aqui fazendo uso de cocaína, também uso de crack, ou seja, nós temos aqui uma mini-cracolândia dentro de uma jogatina. O delegado responsável pela operação também alerta que a possibilidade de ganhos nesse tipo de máquina é quase nulo. Primeiro, essas máquinas são programadas para viciar quem joga e elas têm a manipulação de resultados. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas vão perder. Mais de 80% a chance dela é perder. Então, no máximo que vai acontecer, ela ter um desses 20%, um pouquinho de chance de ganhar, ela vai ganhar e ao mesmo tempo ela vai jogando o seu dinheiro, jogando o seu dinheiro, para ela viciar e vai retornando até acabar com tudo. Então, destacando, é jogo de azar e não jogo da sorte. Nós vamos continuar fazendo esse tipo de operação e, claro, queremos agora fazer o levantamento dos operadores, dos programadores, de onde estão também vindo os financiadores, porque nós sabemos muito bem que é uma verdadeira organização criminosa ligada à exploração de jogos de azar aqui em Goiânia e em todo o Brasil. E aí E aí E aí